Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar a minha nova lanterna, para quem ainda não sabe, a minha lanterna de uso é essa SOFIRN SC18 1400 lumens, uma lanterna muito boa, com cinco modos, vinha me atendendo muito bem, me atende ainda muito bem, porém, em conversa com o Jonathan, da página EDC São Paulo, quero mandar um abraço para ele, e assim como o Anderson Mendes também, que me falaram um pouco mais sobre lanternas modulares, até então para mim isso era uma novidade, porque é um mundo diferenciado quando você fala de lanternas, então, eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha experiência, eu adquiri essa lanterna Surefire, que é a G2 Nitrolon, preta, é uma lanterna que originalmente, ela vem com um bulbo da própria Surefire P60, e ela tem 65 lumens, é uma lâmpada incandescente, ou seja, ela é uma luz quente, uma lâmpada amarela, e o refletor dela aqui interno, ele é microtexturizado, só que eu não, e ela só funciona com a bateria CR123 descartável, então fica muito, por ela ser incandescente, a bateria não dura, então você ia gastar muita bateria para poder ter um uso normal da lanterna, e aí, conversando com os meninos e tal, não sei o que, e eles me orientaram, eu falo, não, troca, coloca um drop-in, com uma potência maior, com maiores lumens, e você também troca, ou você se utiliza de uma outra bateria, né, na qual você pode recarregar, e aí que eu fiz a opção da troca desse bulbo original, pelo drop-in da Cobra Tactical, tá, que é um drop-in de moldura, que da, da, moldura não, do refletor dele é liso, então você tem uma maior, maior alcance, né, uma maior cobertura de luz, ele é em LED, por isso que ele é drop-in, e ele é totalmente lacrado embaixo, né, vem todo fechado, e ele vem com essa mola, aqui, e essa mola interna, então eu tirei essa mola, pra poder adaptar na lanterna, na Surefire, ok, pra poder ter um uso dela normal, então aqui você tem o, o host da lanterna, que é esse corpo, né, ele já vem com uma, uma ring aqui, e aqui, pra lacrar, pra que não tenha probabilidade, qualidade, e o drop-in, ele vai aqui dentro, você coloca ele aqui, isso daqui é a cabeça da lanterna, essa daqui é a original, que veio na Surefire, lembrando que se você for usar um, um drop-in, muito mais forte, você necessita, trocar, essa cabeça, por uma cabeça de metal, tá, porque, ela vai dissipar melhor o calor, e não vai estragar o drop-in, porque no caso, você não estraga a lanterna, você estraga o drop-in, tá, você acaba queimando ele, e eu não uso essa cabeça aqui, porque, esse drop-in, ele tem uma diferença de altura, e quando eu fecho essa cabeça, nesse host, ele não dá o contato, tá, então, essa cabeça vai ficar guardada, assim que eu adquirir um novo drop-in, aí eu utilizo ele, tá, então aqui é muito simples, só você rosquear, a cabeça, no host, fechou aqui, até o fim, eu tô utilizando, duas baterias, 16340, 3000 mAh, e 3.7V, então, aqui vão, duas baterias, essas baterias são recarregáveis, tá, quando eu comprei, já veio um carregador, pra ela, e na verdade, vieram três baterias, então, veio esse carregador aqui, e uma bateria sobressalente, e aqui, você tem o Tail Cap, que é a parte de trás da lanterna, do botão de acionamento, tá, essa lanterna, ela tem dois modos de acionar, que eu vou mostrar pra vocês, existe um acessório, que chama Clip, né, a marca é Trim, mas, é um acessório, esse acessório chama Clip, e a Trim, é uma marca, tá, então, esse daqui, não é da Trim, é um genérico, porém, de excelente qualidade, então, eu tenho ele, tanto aqui, pra uso, com, você, cortando uma arma, né, ele tem esse anel aqui, pra você segurar, ou se você quiser usar, de modo mais tático, você também tem essa opção, e vem com esse Clip também, é um Clip de bolso, normal, bem, ele é bem alto aqui, tá vendo, fica bem escondido no bolso, tá, então, como que você monta isso aqui, isso aqui vem com o Ring, né, uma borrachinha, que ela já tá aqui no, no Host, e daí, você só encaixa, o Tail Cap, dentro, desse espaço aqui, ok, simples, você vem aqui, encaixa, ele vai ficar certinho aqui, ok, e daí, você rosqueia, no, corpo da lanterna aqui, que é o Host, ok, ela fica assim, montado dessa forma esse clip fica praticamente deep carry dentro do bolso fica bem escondido fica somente essa ponta aqui pra fora e quando eu falei pra vocês que havia dois modos de se ligar essa lanterna é o seguinte o primeiro modo é você girando o tail cap até o fim e daí você tem aqui 500 lumens de potência do drop-in o segundo modo é via tail cap que você aperta e você vai ter as mesmas a mesma potência mesmo 500 lumens aqui ok então essas são as duas formas que você tem de ligar e acender na verdade a lanterna ok existem existem produtos melhores que você pode adquirir pra colocar na sua lanterna existe existe drop-ins mais específicos com qualidades superiores tá mas a princípio eu optei por fazer desta forma tá mesmo porque eu não sabia se eu via me adaptar a este tipo de laterna né que pra mim é uma novidade então eu optei por começar com produtos que não fossem tão caros né que eu pudesse adquirir e outra coisa que eu acho interessante ressaltar é o fato de eu não ter comprado tudo de uma só vez tá eu fui adquirindo as partes aos poucos né então primeiro eu comprei a lanterna depois eu comprei a baterias carregadores e por último que eu fui comprar eu comprei o clipe e depois por último eu fui comprar o drop-in tá então demorou aí um pouco até eu conseguir ter a lanterna montada estou satisfeito do jeito que ela tá óbvio que ela pode melhorar ela pode ser mais completa ela pode ser mais forte ela pode ser com peças de melhor qualidade mas enfim isso é o que tá dentro do meu orçamento pra começar né então assim o que que eu indico a vocês comecem devagar faça de acordo com o que deve ser feito né compra uma peça compra outra vai montando devagar é você vai ver que nesses sites tem muita oferta relâmpago que aparece e você pode tá adquirindo esses produtos de forma que 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 não pese no seu orçamento tá bom então essa lanterna surefire g2 nitrolon é a lanterna que eu uso hoje e eu também vou continuar usando a minha sofir tá que eu eu gosto bastante também dela é uma lanterna de 1400 lumens ela tem alguns modos mais específicos do que a surefire que a surefire é somente um modo tá bom e é isso é é um vídeo simples não tem muita questões de técnico de muito focado no itens assim mas é o que eu tenho de conhecimento pra passar pra vocês tá bom então se algum de vocês tiver alguma dúvida e quiser saber mais alguma coisa me pergunta aí nos comentários e eu vou e eu vou te ajudando tá bom o que eu não souber eu pergunto pra alguém e a gente junto vai tirando as dúvidas beleza então tá aí essa é a minha lanterna nova surefire g2 nitrolon fazendo parte aí do meu edc beleza muito obrigado eu agradeço aí a você que assistiu o vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva me segue lá no instagram barbdc oficial beleza tamo junto valeu até uma próxima